O movimento foi intenso nos dois dias da campanha. Foram oferecidas vacinas para meningite tipo C a jovens de 10 a 14 anos. O atendimento foi realizado em 50 postos da capital e, segundo a Secretaria da Saúde, cerca de 90% dos 240 mil jovens em idade para receber a vacina foram imunizados. Possivelmente, essa criança que não teve oportunidade de vacinar domingo e segunda hoje, ela vai vacinar no dia 12 e 13. Então, é importante que todas essas pessoas de 10 a 14 anos de idade tenham acesso à vacina do meningocococê em um curto período de tempo, que é antes do inverno. Nós estamos com 136 salas de vacina distribuindo em toda a cidade. Só aqui, nessa unidade, são 10 salas de vacinação que, durante dois dias, têm capacidade de vacinar todo o público ao alvo de 10 a 14 anos. Esta é a primeira etapa da campanha. A segunda acontece nos dias 12 e 13 de junho para jovens de 15 a 19 anos. E no mês de julho, em data a ser confirmada, serão vacinados jovens de 20 a 24 anos. O que a gente tem frisado é que isso não significa que vai deixar de existir meningite bacteriana por meningococco na Bahia. A intenção e o objetivo da vacinação dessa natureza é reduzir a circulação da bactéria, reduzir casos graves e óbitos nos grupos que estão sendo mais afetados. Apesar de não registrar o maior número de casos de meningite tipo C do país, a Bahia é o único estado que realiza uma campanha de vacinação. Em 2009, foram vacinadas crianças de 0 a 5 anos. E em 2010, jovens de 10 a 24 anos. Ao todo, vão ser imunizadas 2 milhões de pessoas. Ela morrendo de medo, porque eu morro de medo de morrer. Agora eu estou tranquila. Fiquei muito feliz, né, porque como nos hospitais, eu trabalho nos hospitais, e eu estou vendo muita gente morrendo no hospital de meningite, eu fiquei com muito medo. E agora eu fiquei muito feliz, né, por saber que nós podemos tomar a vacina, né. E agora eu estou vendo que nós estamos fazendo um dia.